Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu já trouxe pra vocês o vídeo de recebidos desse mês, não exatamente o que eu recebi nesse mês, vocês sabem né? Vou mostrar pra vocês muitas coisas legais que chegaram aqui em casa, gente, tem muita coisa legal mesmo e eu vou começar logo pra não ficar enrolando aqui, vambora. Gente, recebi essa sacola linda, ai gente, a luz sempre tá muito estourada, desculpa, é mesmo que eu tô gravando na noite, então tem que ter muita iluminação, senão fica escuro o vídeo, mas acho que vai dar pra ver assim, ó. Cuide-se bem de o Boticário, gente, eu tô amando que o Boticário tá me lotando, muita emoção, sempre esperei por esse momento, minha sacolinha é da cor do meu fundo do vídeo. Aqui dentro temos, ih, ficou um produto ali, eles mandaram dentro dessa sacolinha verde uma linha muito, muito, muito fofa, que é a linha Nuvem, gente, vou pegar aqui até o papelzinho pra nós ler junto aqui together, ó. Essa nova fragrância, fragrância, que tem cheirinho de conforto, é verdade, gente, tem cheirinho de limpeza, de banho, sabe, tomado, hidrata a pele de uma forma deliciosa e aconchegante, igual todos os produtos, é muito gostoso. Então veio o hidratante para o corpo, que inclusive eu tô usando já, é muito bom. Veio um splash, gente, eu amo o body splash, pra passar depois do banho, quando eu não quero usar perfume, quando eu tô muito atacada da renite. Splash é a melhor coisa, eu amo, então mandaram um splash do mesmo cheirinho do hidratante. Quer dizer, gente, a linha toda tem o mesmo cheirinho, né, eu tô... Um hidratante para as mãos também, veio, achei muito desse isso aqui, veio um desodorante aerosol, que eu já vou deixar lá no salão, no meu trabalho. E veio uma caixinha com duas unidades de sabonetinho barra, que eu também adoro, eu sou o sabonete barra, pra falar bem a verdade. É muito cheiroso, é um cheirinho de refrescância, assim, de banho tomado, de limpeza, de aconchego, de descanso, assim, sabe? Muito bom, não é floral, não é frutal, não é doce, não é nada, é cheirinho de limpeza mesmo, é muito gostoso. Vai na loja pra você dar uma cafungada lá, pra você saber do que eu tô falando. Então, quero agradecer o pessoal do Boticário pela delicadeza da sacolinha muito fofinha que eles mandaram. Muito obrigada, pessoal do Boticário. A próxima caixa que chegou pra mim foi uma caixinha da Ricoste, dá pra ver aí? Que eles me mandaram todas as cores, acho que são todas as cores, gente, não tenho certeza. Da base líquida mate deles, gente. Diz aqui que dá toque aveludado, uma super cobertura, efeito mate, secagem rápida. Eu tô usando hoje essa base, essa daqui é a cor bege clara, ó, que eu sou bem branquela, né, gente? Cês tão ligado. Então, ficou bem bom na minha cor, a bege clara. Eu usei aqui pra gravar os vídeos, pra testar, mas ainda vou fazer uma resenha pra vocês. Mas já adianto que ela é muito sequinha. Eu tô gostando, a princípio. Vamos ver, tô testando a primeira vez, mas eu vou fazer uma resenha pra vocês, daquele jeitinho que eu sempre faço, de passar o dia inteiro com a base e tudo mais. Então, ó, eles me enviaram, deixa eu ver se tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. Tem mais uma aqui na caixa. Muito obrigada, pessoal, da Ricoste. Recebi um produtinho da Nutrimatics, gente. É uma nova cor de batom da linha Hydra Brilliance, da Nutrimatics. Pra quem não conhece, a Nutrimatics é a marca de maquiagens da linha, da marca Tupperware. E aí, gente, a embalagem é assim, é linda. Como já mostrei de outros batons aqui pra vocês, é toda cromada. E a nova cor se chama Raising, que é esse marrom. Olha que lindo, gente, esse marrom. É um marrom mais frio, meio arrocheado. Olha que lindo. Ah, gente, é a cor de batom que eu gosto, né? Vocês sabem. E o mais legal desse batom é que ele é mais cremoso. Então, nessa onda de batons mate, batons super secos, nesse inverno, não dá muito certo. Então, eu gosto de ter batons, assim, mais cremosos pra usar nesses dias que a boca tá muito ressecada e que o batom mate não vai ficar legal. E olha que cor moderna, que cor mais linda. Cor Raising. Então, muito obrigada, pessoal da Nutrimatics. Recebi uma caça que, gente, tô muito chique. Olha só. Recebi mais produtos da Schwascope pra testar. Gente, eu tô muito animada. Quando eu vi esse lançamento deles, eu fiquei assim, ó. Eu preciso desse produto. E aí, eles entraram em contato comigo pra avisar que iam mandar. E eu fiquei super feliz. Que é a nova linha Fiber Force. Que é uma linha pra fortificar o cabelo danificado. Eu vou ler a cartinha deles aqui pra vocês, ó. Que eles falam do produto. A primeira é de tratamento com tecnologia Fiber Bond, que garante 10 vezes mais resistência aos fios e 100% da sua integridade restaurada após a primeira aplicação. Caraca. O tratamento pode ser feito no salão da sua preferência. Mas a manutenção é essencial. Então, é pra usar em casa, tá, gente? A linha, então, é para restauração de cabelos. Sabe aquele cabelo podre? Aquele cabelo que está para cair? Eu acredito que seja pra isso. Essa linha. O shampoo, olha que embalagem linda, gente. Preto, não degradê pra rosa. A tampa é cromada, é rosa. Coisa mais linda. É um shampoo perolado. Nossa, com cheiro maravilhoso. Então, veio o shampoo. Veio a máscara. Olha que... Ai, gente, muito linda essa embalagem. É a máscara com 150ml. O cheiro é vida. É um cheiro meio floral, maravilhoso. Essa daqui é uma máscara de 5 a 10 minutos. Bem rapidinho. Gosto assim. E veio o selante, que eu acredito que seja um condicionador. Vamos ver aqui. Aplicar no cabelo molhado e não enxaguar. Não, ele é um pós, né, gente? Digamos assim, é um pós. Então, gente, vou usar. Estou animadíssima pra usar essa linha. Muito obrigada, pessoal da Shoscoff. Vocês são maravilhosos. Amo vocês. Amo os produtos, vocês sabem. E eu fico muito contente de vocês mandarem pra eu testar os produtinhos, tá? Muito obrigada. Recebi uma caixinha da Conteograma, que eles me mandaram cílios postiços, gente. Achei muito legal. Eles me mandaram dois modelinhos de cílios. Oh, gente. Ainda bem que não é vidro, né? Esse daqui é o Super Glam. Ele é inteiro, né? De fora a fora. E esse aqui é o Sutil, que é só um pedacinho de cílio, que você pode colar, tipo, no final do olho, assim, sabe? Ah, e vem com cola, viu, gente? Deixa eu pegar aqui. Vem com uma mini colinha, justamente pra você usar só com esse produtinho aqui. Só com esses cílios aqui. Achei bem legal de vir com a cola. Muito obrigada, pessoal. Da Conteograma, mais uma caixa maravilhosa, gente. Que, olha, eu tô muito feliz, gente. Porque as empresas estão me notando. A Dove me mandou e-mail, pediu meu endereço. Porque queriam me mandar as novidades e tudo mais. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, pessoal da Dove. Então, eles me mandaram essa caixinha aqui. Que eu fiquei muito, muito, muito contente. Na verdade, acho que eles estão com três linhas novas de shampoo e condicionador no mercado. Que é da linha Nutritive Secrets. Dentro da linha Nutritive Secrets, eles têm três produtos. Três linhas, sublinhas, não sei. Ritual de fortalecimento, ritual liso e nutrido e ritual de reparação. O de fortalecimento é de abacate com extrato de calêndula. O ritual liso e nutrido é flor de lótus com água de arroz. E o ritual de reparação é óleo de coco e cúrcuma. O que eles me mandaram foi o ritual liso e nutrido. Não quero sair. Sai, meu filho. Que é de flor de lótus e água de arroz. Eu recebi o shampoo e o condicionador. Eu já usei. Muito bom, gente. Sério. Pro dia a dia, eu achei muito bom. O cheiro é muito gostoso. Tem cheiro. É um cheiro meio floral. Mas, ao mesmo tempo, ele é adocicado. E ele fica no cabelo. Quando eu usei, eu senti que ficou por muito tempo no cabelo. Lavei o cabelo à noite, num dia. Dormi e tudo. No outro dia, o cheiro tava muito presente no meu cabelo ainda, sabe? Eu já quero experimentar o de óleo de coco. Porque, gente, eu sou a louquinha do óleo de coco, né? Então, muito obrigada, pessoal da Dove. Vocês são os lindos. Obrigada por me notarem. Por me enviarem os produtos pra testar. Eu vou usar mais um pouquinho. E logo sai resenha pra vocês. Então, muito obrigada. Essa daqui já não é muita novidade, mas eu vou mostrar. Porque, realmente, eu não mostrei nenhum recebido. Eu vou mostrar pra vocês agora. Mas, você já tem até resenha aqui no canal. Que a Vult, linda... Ai, não tô aqui com o papel. Acho que eu já até tirei. Mandou pra mim os batons. As novas cores de batom mate deles. Inclusive, esse que eu tô usando é a cor 12. Que é esse vermelho mais aberto. Bito demais. São 16 cores. Já tem resenha aqui no canal. Então, eu vou deixar linkado no card. Pra quem não viu. Eu mostro todas as cores e falo um pouquinho do que eu achei desses batons. E veio também, na mesma caixinha, a lapiseira retrátil. Para lábios incolor. Gente, pra que serve isso daqui? Você passa ao redor. Como se fosse um lápis de boca mesmo. E aí, você passa o teu batom. Você passa o teu batom líquido. O teu gloss. Qualquer coisa. E ele não espalha. Isso aqui cria como se fosse uma barreira. Ao redor do lábio. E não deixa aquele batom. Aquele gloss. Aquilo que você passar. Não deixa vazar. Ele realmente tem uma texturinha mais de serinha. Acredito que vai ser bem legal. Eu vou fazer resenha ainda pra vocês no blog. Eu acho que isso aqui é mais interessante com batons melequentos. Tipo, batom líquido que não é mate. Gloss. Então, muito obrigada, pessoal. Da Vult. Vocês são lindos. Melhor marca. Gente, olha. Amo demais. Muito obrigada. Ô, gente. Se tinha mais uma caixa aqui da Conteograma. Desculpa aí. Podia ter juntado com aquela, né? Não iria falar junto. Mas tudo bem. Eles me enviaram. Aqui eles me enviaram em dias diferentes, né? Uns três produtinhos da nova coleção de outono e inverno. A coleção Mistério. Olha que coisa linda. As cores novas dos produtos. Eles me mandaram, gente. Olha que linda essa sombra. Da linha Color Me. Eu amo essa linha deles. É maravilhosa. Eu tenho algumas cores de sombra. Tenho uma paletinha. Inclusive, vai pra paletinha esse daqui. E já quero comprar mais, gente. Porque essas sombras são simplesmente incríveis. Incríveis. Então, eles me mandaram a sombra azul marinho opaco. Olha que linda. Ó. É bem um jeans. Eu não sei nem se tá focando. Mas só pra vocês verem mais ou menos a cor. Eles me mandaram um duo de blush. Muito chique, gente. Que é o Opulência Acetinado. E o Paisagem Opaco. Ó. Ó que graça, gente. Muito linda a cor. Eu já tenho um duo desse de outra coleção. Que eu amo. É super pigmentado, gente. Você tem que ter a mão muito leve se você for clarinha que nem eu. É maravilhoso. E veio também um batom mate. Embala na cor ameixa mate. Mas, gente. É o único batom da coleção. Olha a cor disso. O bicho é preto. Vou fazer um swatch aqui. Olha isso, gente. É muito gótica, suave, vampiresca. Ó que coisa linda pro inverno. Babado, hein? Muito obrigada. Viu, pessoal do Contém o Grama? Amo esses produtos de maquiagem. A linha Color Me é fantástica. Eu sou apaixonada. Muito obrigada. E a última caixinha que eu recebi é de uma marca que também me notou, gente. Fala sério. Eu tô muito maravilhosa nesse meio, né, gente? A Jequiti. Gente, a Jequiti me notou. Eu não vi esse momento. Eu não vi a hora de chegar esse momento. E eles me mandaram os produtos da coleção da Kabaki. Veio os dois sprays de cabelo dela. É o spray na cor azul e o spray na cor roxo. Gente, é muito pigmentado. Sério. Veio as tatuagens. Tatuagem temporária. Olha que bonitinho os desenhos, gente. Aí veio... Isso aqui é muito massa, gente. É um delineador adesivo que é só colar. Você arranca daqui e cola no teu olho. Tá pronta. Tchau. Beijo. Veio um iluminador, que é o iluminador Impact. A embalagem é uma fofura. Esse iluminador é tipo um champanhe. Mas, ó... É um iluminador meio champanhe, que é meu tom favorito de iluminador. Eu amo. Veio um blush, gente, no tom que eu mais amo da vida, que é o tom... É a cor pêssego, iconic. Olha que coisa linda, gente. Ó, gente, a cor de pele, assim, mas eu que sou clarinha, vai ficar só aquele arzinho de saúde, sabe? Amo! Veio também um trio de sombras na cor hipnose. Veio um tom acinzentado. Dá até pra usar na sobrancelha isso daqui. Um chumbo e um cor de pele. Ó. Bem bonitinho as cores, assim, bem macio, eu achei. A textura do pó, achei bem macia. Aí vieram três batons em bala. Vinho Fatal, acho que é isso. Que é esse vinho aqui, ó. Fazer swatch. Carmin Apocalypse, que é um vermelhaço. Tem um pouquinho de diferença do anterior. E um pouquinho mais aberto. Violeta Revolution. Hã? Quer um rosa? Ué, gente. Ai, lindo, lindo, maravilhoso. Amo esse tom de rosa envelhecido. E vieram esses batons que, gente, esses batons aqui, vai dar pra fazer o teste perfeito com a lapiseira da Vult. Por quê? São batons vinil. Chama batom vinil. Eles são batons com acabamento verniz. Então, é aquele batom com muito pigmento. Gente, pensa num batom pigmentado. Essa aqui. Só que ele não é mate. Ele é tipo um gloss. Vermelho Atomic. Olha isso. Tá vendo o brilho? Aí, o vinho é o Roxo Drama. Roxo Drama. Entre o sucesso e... Não. Que é esse vinho... É... Esse... Não é roxo, tá, gente? Ele é um vinho. Ó. Olha o brilho. E o roxo é o Marsala Rebel. Ó. Esses são os produtos da Jiquiti. Muito obrigada, pessoal da Jiquiti. Sério, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Que vocês me notaram. Que vocês me enviaram. Muito obrigada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de recebidos. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais que vocês acompanham tudo por lá. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.